Olá a todos, bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família e no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios do chazinho da folha do limão para que serve, benefícios e até como fazer mas antes não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal e não esqueça também de comentar aqui embaixo de que região você está nos assistindo todos conhecemos as propriedades do limão mas você sabia que a sua folha pode ser usada na preparação de chás que pode trazer benefícios para a saúde e isso se deve a grande quantidade de óleos essenciais presentes na folha além de outros nutrientes importantes para o bom funcionamento do nosso organismo por isso separamos aqui alguns dos benefícios do chá da folha de limão que além de aprender a preparar você vai conhecer então vamos lá 1. Tem efeito antibiótico as folhas de limão são ricas em compostos com poder antibiótico como o litalol esse efeito pode ajudar principalmente no tratamento de infecções de garganta e respiratória como no caso de gripes e resfriados além disso, seu efeito espictorante e anti-inflamatório contribui para o alívio do desconforto causado por esses problemas 2. Efeito antioxidantes esse efeito também visto na fruta ajuda a combater os danos causados pelos radicais livres e assim podem contribuir para a prevenção e até o tratamento de problemas como inflamações devido a sua ação reguladora do sistema imunológico e envelhecimento precoce da pele uma vez que a pele é o principal órgão afetado pelo estresse 3. Efeito sedativo Alguns estudos ainda em fase inicial sugerem que a folha de limão possui propriedades sedativas que auxilia a melhorar a qualidade do sono entretanto, por se tratar de estudo feito apenas com modelos não podemos garantir que esse efeito ocorra também em todo mundo porque foram feitos em modelos animais então não tem como garantir ainda que esse efeito ocorra em humanos mais de uma coisa temos certeza o chazinho da folha de limão antes de dormir é muito gostoso e dá uma noite relaxada de sono auxilia também no alívio de problemas digestivos outro benefício do chá da folha de limão ocorre no sistema digestivo uma vez que ele alivia desconfortos como má digestão e até gases além disso os compostos aí presentes nessa folha também ajuda aí a compropriedade antipasmódicas contribuindo para a melhora de dores abdominais e o chá da folha de limão ajuda a emagrecer entretanto aí nós vamos falar que ele é rico em vários nutrientes e não é calórico e ainda possui aí pectina que deixa você muito mais saciado por muito mais tempo então ajuda sim no combate também ao emagrecimento agora você sabe aí usar, preparar o chá da folha de limão presta atenção que nós vamos te ensinar você vai precisar de 15 folhas de limoeiro que é a árvore do limão 500 ml de água e uma colher de sopa de mel caso deseje adoçar coloque as folhas de limoeiro e a água dentro de uma panela e leve ao fogo então deixe ferver durante aproximadamente 10 minutos por fim, espere esfriar, coe, adoce caso você queira adoçar com mel e sirva imediatamente e esse foi o vídeo de hoje gostou? deixa um joinha, se inscreve no nosso canal e eu encontro vocês no próximo vídeo tchau tchau